Bom, meus amores, voltando aqui pra apresentar pra vocês mais um vídeo de mais um trabalhinho que eu tô fazendo, tá? Bom, gente, meu feriado hoje tá sendo assim, ó. Tá dando pra vocês verem. Tô emmaçando a parede, né, da sala aqui pro lado de fora na minha varanda. Ó, tô quase terminando a primeira de mão, né? Aí esperar secar pra dar a outra de mão. Aí tô na luta. E a luta continua, né? A gente para, brinca um pouco, mas depois o assunto fica sério de novo, né? Trabalhar, porque a gente não tem quem faça, então a gente tem que fazer, né? Então eu tô fazendo isso, tá, meus amores? Hoje, meu feriado. Então, tentando fazer, emmaçar a parede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.